Do estado do Amazônia, em nome deles, eu quero agradecer a Vossa Excelência por estar com este projeto e assumindo esse compromisso junto conosco. E gostaria que o senhor pudesse dar uma voz para essas nossas comunidades de lá. Bom, Prinam, é um prazer receber você aqui, um projeto tão importante para o futebol, porque você está na casa do futebol e qualquer que seja o local, a CBF tem que estar fomentando. E vai ser para nós um orgulho muito grande estar proporcionando a mais de mil times indígenas participar de uma competição extensa e dando lazer à comunidade indígena. Então, isso a gente fica muito contente, porque a CBF chegando exatamente em todas as aldeias, é onde envolve, como você colocou, mais de 200 mil pessoas e que não tem nenhum lazer. Portanto, essa competição que joga entre todas as tribos e que depois, com 115 clubes depois, que são os classificados, 115 clubes masculinos e 7 clubes femininos, eles começam a jogar exatamente em Manaus e ali termina as competições dentro daquelas, de cada aldeia. Então, isso para a CBF é de uma importância muito grande e eu quero também dizer que nós vamos fazer todos os esforços para que possamos estar acompanhando a competição e, se Deus quiser, estarmos também aí participando e acompanhando os jogos finais da competição. Tanto para todos os índios do Brasil, o nosso abraço e a nossa boa convivência e dizer que a CBF também faz parte desse projeto de vocês. Obrigado. Tá bom? Obrigado, senhor. No Bahia fica difícil, né? Bom que é a vitória aqui, ó. Por aí não. Aí, ó. Tem que ficar emocionado, né? Por aí não. Por aí não. Isso vai aqui no cantinho, ó. Liga ali dentro. Tem que ficar emocionado. Ótimo. Aqui pra mim, por favor. Aqui, ó. Em frente. Tem que ficar em frente. Perfeito. Muito bom. Obrigado. É isso, mano. Obrigado. 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 Legenda Adriana Zanotto